Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e este é o Comexblog. Aqui a gente gera conteúdo sobre importação, exportação, despacho aduaneiro e muito mais. Tem um canal no YouTube, que se você estiver assistindo pelo YouTube, fica o convite para você se inscrever agora. Tem um podcast, que se você estiver ouvindo pelo seu aplicativo favorito, não se esqueça de assinar este podcast. Se você ainda não está inscrito, procure aí Comexcast, que tem conteúdo toda semana. E eu recentemente criei um canal no Telegram, onde eu distribuo conteúdos de uma forma direta, sem filtro, com áudios, mensagens, textos, que eu te convido a assinar. Em algum canto desta tela, se você estiver vendo pelo YouTube, vai aparecer um link para você se inscrever. E se você estiver ouvindo pelo podcast, procura lá no Telegram. Se não tem instalado, instale o Telegram no seu aplicativo e procure lá, Comexblog, que eu tenho certeza que tem muita coisa interessante lá para você. Mas muito bem, eu tenho gravado uma série de conteúdos em que eu falo sobre a importação na prática, como funciona a importação no Brasil. Já falei sobre ter uma empresa, sobre habilitação, sobre conhecer o ramo, tratamento administrativo, uma série de coisas que se você está inscrito na lista, você já certamente já recebeu outros conteúdos. E hoje eu quero falar de uma fase muito importante na importação, que é ter um parceiro logístico. O seu agente de carga, da sua preferência, vai ser a pessoa que vai te ajudar a fazer tudo corretamente na logística. A logística é um momento crucial, que todos dizem que é relevante, mas nem todos dão a devida atenção a esse tema. E por que eu estou falando isso? Porque a quantidade de erros que eu vejo, e que quando chega até a mim, enquanto despachante, já errado, eu tenho poucas chances de corrigir, me faz pensar se realmente esse empresário, esse gestor, esse analista, está cuidando corretamente de como a coisa deveria acontecer. Por que eu tenho certeza que o parceiro logístico é de extrema importância? Porque quando você contrata um transporte internacional, você pode contratar direto com um armador, que eu não recomendo, ou você pode utilizar por intermédio de um agente de carga, que esse sim eu recomendo. Tenha o melhor para você, e não procure só pelo preço, mas sim pela quantidade de valor que ele vai agregar à sua operação. E quando você entrega a sua carga na mão desse agente, É ele quem vai cuidar de todos os procedimentos no exterior, vai te manter abastecido de informações, de follow-up, de tudo o que está acontecendo, e vai te ajudar também a decidir pela melhor modalidade de transporte, pelo melhor preço, pela quantidade de serviço que vai lhe ajudar. Enfim, ele é o seu parceiro, os seus olhos no exterior. Nem sempre o exportador vai te oferecer o melhor serviço, porque na maioria das vezes ele já recebeu, ele quer se livrar daquela carga, por quê? Porque ele quer embarcar outras, e ele não vai pensar com o seu bolso, não vai olhar com os seus olhos. Ele vai fazer aquilo que é mais simples para ele. Quer um exemplo? No transporte internacional, na logística internacional, tem um problema muito grande quando você importa mercadorias em container, que é o free time que você vai ter para entregar o container vazio. Isso é um problema sério, porque se você é importador de primeira viagem, ninguém vai te avisar isso. Eu vou te dizer, porque eu já tenho outros conteúdos publicados, e vou te falar aqui. Mas na maioria das vezes, se você não tiver assistido esse vídeo antes de ter passado o problema, ninguém vai te falar que se você receber só sete dias de free time, certamente você vai ter multas a pagar. E o que é isso, Carlos? Quando o container bate no Brasil, esse free time é o tempo que você tem para entregar o container vazio ao armador. E nem sempre sete dias é suficiente. Se você tiver um canal vermelho, sete dias vai ser impossível. E o agente de carga é esta pessoa que vai te ajudar, vai discutir, vai brigar com o armador para te dar um prazo maior, um prazo bem maior. Todos os meus clientes aqui, que a gente ajuda a negociar, é no mínimo 21 dias. E a grande maioria esmagadora é de 28 a 30 dias. Significa que o container chega, a carga chega, e ele tem até 30 dias para entregar o container vazio. É claro que ele quer entregar isso no menor tempo possível. Por quê? Porque ele quer botar a mercadoria no seu armazém e vender. Mas se acontecer algum intempere, se acontecer algum problema, como é que ele vai fazer? Ele não vai pagar multa. Então isso é um primeiro elemento. Segundo, negociação de taxas. Taxas no exterior, taxa aqui. O agente de carga vai buscar o melhor preço para você. Inclusive, eu tenho outros conteúdos. Eu tenho um vídeo no YouTube que te ensina como contratar transporte internacional. Onde eu falo em detalhes de como é que você tem que agir nesse momento. Mas se você tiver um agente de carga ruim, que não te dá follow-up, que atrasa embarques, que perde prazos, o que vai acontecer? Isso vai ser péssimo para o seu negócio. Você vai ter problemas na hora de embarcar o seu produto. E principalmente, vai ter situações em que vai sair muito mais caro, porque poderá acontecer situações não previstas. Então, eu quero aqui reforçar a importância do parceiro logístico, do agente de carga. Existem inúmeros no mercado. Eu aqui tenho os meus. Os meus clientes, no momento em que eu posso indicar, eu indico. Faço as minhas recomendações, porque trabalho com eles no dia a dia. Sei os pontos fortes, sei os pontos fracos e trabalho em cima disso. O que eu não quero que você passe é escolha qualquer um e não discuta questões cruciais como free time, como transit time, como despesas que você vai pagar. Quais são essas despesas? Tudo isso eu quero te ajudar com esse vídeo que você tem que ficar atento. Mas não compre transporte direto do armador, porque a função do armador é levar o navio de uma ponta a outra. questões particulares sobre a sua necessidade, o armador não está preparado para lhe atender. E aqui um ponto muito relevante. E eu vou utilizar a fala de um amigo que eu tenho, o Leonardo, que ele diz o seguinte. Nunca, jamais, deixe o exportador contratar o transporte para você. Nunca, jamais, compre Incoterm CFR ou CIF, CPT ou CIP. Por quê? Porque essa negociação foi feita lá fora e não lhe perguntava, já vai chegar pronta. E quando chega pronta, você não tem condição de renegociar. E no fim das contas, quem paga tudo é você. Mas se você comprar CIF ou CIP, CPT ou CFR, é alguém que está negociando para você pagar. E isso não é a melhor opção. Puxe para você, compre FOB ou FCA e negocie você com o seu agente de carga preferido. E se precisar que te indique alguém, escreve para a gente que a gente te indica os nossos melhores. Mas o que eu quero é que você tenha muita atenção neste momento. Por quê? Porque ele é de extrema relevância. Beleza? Era isso que eu tinha para te dizer nesse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, aqui embaixo vai aparecer um link para você falar comigo. Se você estiver ouvindo pelo podcast, anote aí. É www.comexblog.com.br Eu terei o maior prazer em lhe ajudar. No mais, um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais. Eu terei o maior prazer em lhe ajudar.